O que que cê tá roubando aí? O que que tem aí? Chocolate. Chocolate purinho. É chocolate puro cacau. Bélgico. É branco, preto... Bélgico. Vai. Chocolate. Chocolate purinho. Bélgico. Tem branco, tem preto, tem malhado. É puro cacau, purinho. Tava até pensando assim, tive uma ideia. E se a gente vender? Cara, será que eu tô pensando aqui agora? O que que cê acha da gente vender? Acabei de falar isso. Não atrapalha meu raciocínio. O que que a gente precisa? Geladeira. Que a minha casa lá tá... A geladeira não tá esfriando. Até a manteiga eu tô tomando igual sopa. E aqui em casa é o contrário. Porque em casa a geladeira tá maravilhosa. Pra tirar a sorvete tem que arrancar com martelo. Ali, Katia, é, britadeira. Então dá. Então eu vou fazer o seguinte. 80% pra mim, 1000% pra você. Ah, não consigo rir, porque eu tô rouco. Tá? Agora vem cá. É o quê? Piadinha multishow agora? 50-50, ô carrapata. 70-20. 70... 50-50. 50-50. Vocês ficaram sabendo do roubo do carregamento da carreta que virou aí do lado? Talvez sim. Não sei. 50-50? 70-70. Do que que vocês tão falando? É segredo nosso, mas talvez eu possa te contar. 50-50. 50-50. Por acaso vocês tão começando um negócio mirabolante? Começando não. Nós estamos finalizando já. Só falta passar a perna no senhor. Ah, não vem, não vem não. Porque eu não quero mais fazer negócio com você. Bom, então se você não tá afim de participar de um negócio que vão ver milhões, eu vou fazer o quê? Vai, pode ir embora. Milhões? É. Senta aqui na nossa tesouraria. Vem. Estamos começando agressivamente um negócio, um empreendimento no ramo alimentício. Sabe, seu... Tá? Deixa eu falar pra você aqui. A gente vai precisar do Alvará. Alvará. 200 dólares por reais do Alvará. A gente vai precisar... Autorização mesmo, né? Pra iniciar o negócio. Que é novo. Que mais, hein? Mais 200 pra Luz. Peraí, peraí, peraí. Como é que eu vou entrar numa sociedade que eu nem sei o que que é? Ué, chocolate aqui, ó. Toma aqui um zinco seu. Se eu não gosta de chocolate, vive comendo chocolate e se cagando inteiro. Tá aí, ó. Mas isso aqui é chocolate lá do carregamento da carreta que tombou? Não, não, não. Você tá falando que eu e Rick roubamos um carregamento e estamos vendendo carregamento roubado. Você tá dando muito problema, seu Lupercio. Toma aqui seu dinheiro. Levanta, vai. Vai. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Quer entrar na história? Vou entrar na história. Tá contratado. Como é que eu posso ser contratado? Se eu não sou sócio? Eu não sou sócio? Levanta. Tá dando problema. Levanta. Seu cenário é lá. Depois a gente dá essa explicação pra você. Pronto. Tá tudo certo. Me dá. Me dá. Me dá. Me dá. Me dá. Ô, menino. Oxi, Violeta. É tu, é? Que roupé é essa, mulher? Tô vendendo negocinho aqui. Quer comprar? Eu não quero negocinho de ninguém, não. Sai pra lá. Então sai fora. Sai saindo. Sai fora. Que coisa é essa? Isso aqui é minha casa, minha filha. Sai fora o quê? Vem cá, só curiosidade. O que é que tu tá vendendo, hein? Ah, tá interessado, hein? Ah, curiosidade só. Calma. Chocolate. Aqui, amor. Chocolate, meia marco. Ah, purinho. Não, não, não. Violeta aí. Na moral mesmo, eu sou extremamente alerta com a chocolate. Eu saio falar já que ia começar a dar rute cara, não dá certo. Leva pra menina, Isabela. Eita, será? E a procedência, cara? Procedência é boa. Isso aqui é produto de roubo. Tá saindo 3 por 20, 20 por 40. Tá pra você, ó, na minha mão. Tá, tá bom. Eu vou querer levar dois brancos pra Isabela. Aí tu faz o seguinte também, tu bota mais dois pra Carolina, um pra Jéssica e um pra Manu também. Que isso, pô. Achei que eu fosse a única, além da Isabela. Eu nunca te peguei. Então sai saindo. Sai saindo o que, então? Sai saindo, moleque. Vai embora aí, ó. Olha pra trás não. X9 aqui tem vida curta. Cuidado. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Esse aqui é o Chocorrique. Vou dar pra vocês uns flyers da nossa empresa. Dá licença. Dá licença. É aqui que tá rolando o teste pra elenco pro remake de Uma Linda Mulher? Não, não, senhora. Aqui é uma palestra que tá rolando, tá? De uma multinacional pra trabalhar na multinacional Chocorrique. Então eu vou ficar. Eu tô de dívida até a alma, meu amor. Tô topando qualquer coisa. Todos preparados? Vamos jogar música. Senta ali pra preencher a plateia e demite quem foi que divulgou esse evento. Gente, olha, eu queria começar conversando com vocês sabendo o seguinte. Vocês estão satisfeitos com a vida de vocês? Não, né? Senão a gente não estaria aqui nesse programa. Não, até que eu tô, sabia? Fica quietinho. Tá satisfeito com essa? Jura? Foda merda, menina. Eu, hein? Violeta, levanta aqui e vem explicar aqui o Chocorrique. Obrigada, Rick, pela oportunidade. Bom, senhoras e senhores, como é que a gente precisa começar? A gente precisa começar vendendo cada um 30 barras. Ou seja, vocês vão comprar 30 barras de chocolate para revender. Aí, se eu não conseguir vender, vocês vão ressarcir a gente? Vocês vão dar o dinheiro igual? Nós não trabalhamos, não. Não trabalhamos com devolução. Gente, vocês não estão percebendo. A gente vai ficar com prejuízo, gente. Fica quietinho, ô garota. Prejuízo nada. Vocês vão pegar isso e vão passar para pessoas mais otárias do que você. Vocês vão repassar. Entendeu? Aí vocês vão vendendo, vendendo, vendendo. E vocês vão conseguir uma hora ou outra se ressarcir desse dinheiro. Demora 100 anos? Demora. Uma hora vem. Essa... Tá confuso pra mim. Tá bem confuso. Tá complicado. Complicado o quê, garota? A vida é complicada. Olha o seu cabelo. Você vê aí um político. Vai, volta, proprina. Vai preso. Olha o seu cabelo. Gente, vocês não estão se tocando. Isso é fraude. Isso aqui é criminoso. Isso é um esquema de pirâmide. Isso é malcaratismo. Pirâmide. Senta aí. Que mané pirâmide? O que é? Você tá vendo pirâmide aqui? Assim, tem uma pirâmide desenhada no seu quadro. Não sei se você percebeu isso até agora. Não, não. Isso aqui não é... Luzango. Isso é um triângulo. Triângulo. Gente, eu conheço esquema de pirâmide. Eu já passei por isso. Eu perdi uma casa vendendo creme hidratante pro rosto. Eu fui morar na Praça Sã Spena, perdi tudo. Eu fui morar na escadinha do metrô com a cara cheia de creme. Conheço. O que é essa garota? Senta o rabo. Tá achando que isso aqui é o quê? Você tá achando que isso aqui é a escolinha do professor Raimundo? Não é, não. Tá? Como é que pode a pessoa querer ganhar dinheiro vendendo creme? Olha a fuça dessas decidentes e bagulho. Não chora, Rick. Não chora. Eu fico nervosa, Dona Violeta. Eu sei, eu sei. Vai dar tudo certo. Vamos esquecer isso. Vamos esquecer essa maneira de vender. Existem várias maneiras de vender. O que a gente vai fazer? A gente vai vender tudo isso pelo Zap. E você e você vão ser nossos motoboys. 10% pra cada um. Tá bom, melhor do que nada. Você é um motoboy e você é motossonça. E chocolate? Pode pegar chocolate? Pode. Então vamos pegar chocolate. É... Já que sobrou, eu não podia levar uns chocolatinhos pra vender pras minhas amigas, não. Eu sou ótima vendendo de porta em porta. Você de porta em porta, entregando chocolate, a pessoa vai achar que é Halloween, palhaça. Hein? Só umzinho. Só umzinho. Hein? Essa vaca roubou a gente, não roubou não. Tá com cara de quem roubou. Se perdendo inteira. Ridícula. Ralentando a cena da gente aqui. E agora? Como é que a gente vai fazer pra divulgar isso? Vamos fazer selfie. Vamos jogar no Zap. Vem. Jonatas, cara, você é lerdo, cara. O Zap bombando de gente. E você aí lerdando. Não se preocupa não, que eu vou pegar agora a contramão na faixa do meio do instante e eu chego aqui rapidinho. Você não vai pegar a contramão nenhuma. Porque se você cai esse buceta no chão, eu preciso dos meus chocolates. Não tem um hospital, não tem um veterinário aberto pra você. Ah, eu fumarei. Calma, já vou. Tá bom, eu tô indo. E essa aqui onde eu entrego, Rick? No sexy hot, né? Que roupa é essa pra entregar... Fazer entrega? Hum? Ela tá quente, Rick. Clarejada. Sai fora, maluca. Com licença. O senhor quer o Rick? Depende de quem tá perguntando. Recebi uma denúncia de contrabando aqui nessa vila. Gente, que loucura, hein? Quem é? Quem tá denunciando? Pois é. Isso eu não posso te informar. Sabe o que eu tô pensando aqui? Sabe quem pode ter sido? Será que foi a Eleonora? Ó, toma cuidado com a Eleonora, hein? Que ela vem zanzando, ela vem engraçadinha com aquele porrolho na cabeça dela. Ela já tentou até matar marido. Eleonora, é. Calma, mas mesmo assim, vou ter que dar uma geral aqui nessa vila. Já vai onde você pode dar geral? Lembrei agora, fiquei até arrepiado. Conhece o Suzy Brasil? Suzy Brasil? Com a cara toda estoporada, encarquilhada, bagulho. Um bagulho... Ela mora lá pra trás. Entendi. Eu vou averiguar, mas pedir pro senhor não sair daqui, por favor. Compreendido? Claro, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui preso há nove anos nesse canal, não consigo sair, já tentei de tudo, ó. Eu vou ficar aqui, ó. Violeta, você não tem noção, cara. Tem uma polícia aqui na vila atrás da gente. Quer que eu enrole num tapete e bote no Opala? Não, maluca. Eu botei culpa na Suzy Brasil. Na Suzy Brasil? Ué, alô, é você. Nunca fui com a cara dela. Agora a gente tem que arrumar um jeito de sumir com essa compra. De sumir com esse chocolate. E quem que vai querer comprar? O que é? Hum, olha só. A gente resolveu vender o nosso negócio, repassar tudo e sei lá. E aí a gente veio aqui conversar com você. Como assim, gente? Ué, como assim? Vendendo, vendendo tudo. Vendendo o quê? Porque a gente cansou, a gente tá querendo viajar, cresceu demais, ganhamos muito dinheiro, estamos cheios de dinheiro. Quer comprar? O negócio é esse. Não, não quer comprar porque tá caro. Eu não falei o preço ainda? Não interessa. Qualquer preço que você diga vai tá caro, eu só vou querer pagar um nono disso. Leonora, vem cá. Deixa de ser boba. A gente vai deixar aqui pra você. Você avalia a mercadoria, depois a gente negocia um preço. A gente só precisa de um cheque calção. Ah, um trabalho com cheque. Aí a gente aceita dinheiro calção. Tá bom, então vai. Segura aí esse trocado, me traz minha mercadoria que eu tô vendo sério, que ela me delicia comendo meus chocolatinhos. Me dá meus mil reais. Não. Me dá meus mil. Eu não comprei. Eu tô com você, cara. Eu não comprei. Eu não comprei. Eu sou com você, cara.